Música Beijo pra essas lindas da verde e da garden flora. Já falamos de promoção, já falamos de recadinho de paisagismo. Agora é de conversa fiada, agora é hora de receber convidada aqui em casa, de bater papo. E eu recebo aqui em casa hoje o Vitor Roberto. Olha, um jovem ator treslagoense, prata da casa, que tá à frente de um projeto super promissor, viu? Uma websérie. Você sabe o que é uma websérie? Você vai entender. Uma websérie produzida aqui em nossa cidade. Gente, olha que bacana. Pois é, meu convidado do dia. Boa tarde, seja bem-vindo à casa sua. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Bom, vamos explicar pro pessoal de casa o que é o projeto, o que é essa websérie, qual é o propósito de vocês. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, é uma websérie infantil juvenil e estamos fazendo, escrevendo a história, pensando mais na família. Tanto é que tem núcleo desde o adolescente, que é aquele dramalhão adolescente, sessão da tarde, que todo adolescente ama, até os adultos, né? Convenhamos. E tem também sobre o núcleo infantil. É como se fosse um pouquinho de As Aventuras de Poliana, sabe? Que tinha lá o núcleo da Larissa Manoela, que eram os adolescentes, e o da Poliana, que era das crianças e... enfim. Mas o que é uma websérie? A comunidade, né? O pessoal que está em casa, que não conhece o termo. O que consiste uma websérie, Victor? Uma websérie é uma série produzida no YouTube. Vai ser produzida toda no YouTube e é web porque se passa em redes sociais. Então, é como se a gente estivesse em casa, na nossa Smart TV, assistindo Netflix, Amazon Prime, que você vai lá, assiste sua série favorita, La Casa de Papel. Só que o streaming que vocês escolheram é o YouTube. É por lá que vai ser transmitido e de graça. Sim. Seria isso. Qual que é o nome da websérie? República. República. Por que República? De onde veio a ideia do nome, do enredo, da história? Acho que o nome já dá para ter uma noção. Vai se passar numa república onde tem vários adolescentes. Cada um trazendo um tema importante para ser abordado na nossa sociedade. E cada um com seus dramas e cada um com seus mistérios também, porque está cheio de mistérios que nem nós da produção, que eu também faço parte da produção, além de atuar, e nem os próprios atores estão sabendo. Então, está sendo... vai ser assim. Vamos abordar sobre doenças crônicas como a leucemia com a nossa protagonista, que... vou dar um pequeno spoiler. Não, por favor. Porque é o que a gente quer entender, o enredo, a história. A nossa protagonista, Clara, vai ser... vai ser abordado com ela a doença da leucemia, que vai ser explorado no decorrer dos episódios. Vamos explorar a nossa cultura sertaneja do Mato Grosso do Sul, com o personagem do Rafael, porque ele tem o sonho de ser peão, sabe? E ele também toma... está sempre tomando o tereré dele. E o núcleo infantil, que eu deixei para explicar por último, é o... eu ouso dizer que é um dos melhores núcleos, porque eles vão abordar sobre as lendas urbanas daqui de Três Lagoas. Sobre, por exemplo, o Negrinho Aleijadinho, sobre... que dizem que até hoje a igreja de... lá que ele tocava o sino, toca o sino à meia-noite, isso é o que dizem, né? Eu não sei. E sobre Lobisomem, que foi até matéria no Fantástico. Então, eles vão explorar, vão explorar os mistérios e tem uma personagem lá que é super misteriosa, então eles vão tentar pegar isso, vai ser bem legal. E vai se passar no Jupiá, ou em um dos núcleos, então... Com relação aos núcleos que você comenta, existe um set de gravação, vocês se reúnem em um local específico para gravar? Então, assim, nós nos reunimos na casa de uma das atrizes para preparações de cena, mas por enquanto, estamos nos viramos com o que temos, com as casas que a gente tem, e a gente inclusive está precisando muito de uma casa para fazer a República, sabe? E o primeiro episódio, para você ter ideia, não vai aparecer a República, vai contar o porquê que cada personagem está indo para a República, está indo, vindo para Três Lagoas. Porque tem gente do... tem personagens que são de São Paulo, São José do... se eu não me engano, São José do Rio Preto, Iberão Preto, enfim. E vai contar o porquê que eles estão vindo para cá. Alguns para fazer faculdade, outros não. Vieram aqui para... eu não posso contar porque senão vou dar spoilers, mas é isso. Quem é você nessa história? Você tem um personagem? Você é roteirista? Tem sim, é... eu sou... meu personagem vai ser o Brian com o Y. É... não é porque eu estou fazendo não, mas eu estou gostando muito desse personagem. É um dos mais divertidos, super espalhafatoso, super escandaloso, briguento, é do tipo que não abaixa a cabeça para ninguém, não tem medo de se impor. Mas ele também é super sem noção, tem horas, sabe? E ele meio que não tem vergonha na cara. Ele é tipo a Cassandra de Totalmente Demais. Não sei se você chegou a assistir. Não, não me recordo. Vamos fingir costume. É a Cassandra de Totalmente Demais. Ô, Victor, mas quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? São quantos atores? Quem escreve? Quem é roteirista também atua? E de onde surgiu a ideia, né? De onde veio o grupo? Vocês são amigos de faculdade? Vocês foram se trombando aí na vida Como é que é a história? Quem escreve o projeto é o Bruno Arão Que acabou se tornando meu amigo Por conta que eu estou ajudando ele na produção Era pra ele estar aqui hoje Mas ele não pôde vir Então é por isso que eu estou me embananando todo pra explicar Senão ele já ia tirar isso de letra Cada pergunta A gente se conheceu Porque ele estava procurando gente pra fazer Porque estamos procurando atores Que não precisam de experiência Sabe? Pra fechar esse elenco Estamos ao todo Personagens Nós estamos quase com 30 Porém na produção Lembrando que os produtores E até o próprio autor Também está atuando no projeto Estamos em 4 E nós 4 estamos coendo atrás das coisas O que vocês mais necessitam hoje, Vitor? É de pessoas pra fazer parte do elenco E fechar a turma do elenco? É de patrocínio? É de gente que possa ceder espaço? Ceder roupa pra vocês usar nas gravações? Olha De tudo um pouco do que eu falei De tudo um pouco do que você falou, menina Porque olha, tá complicado aqui Mas a gente está continuando do mesmo jeito E o que mais está precisando mesmo é O patrocínio não precisava iria nem sem dinheiro Sabe? Só ceder numa casa boa Que o autor escolhesse pra fazer a república Do que ele escreveu no roteiro Já ia ser ótimo Que cedesse roupas pra gente ia ser ótimo Mas se quisesse patrocinar com doações de dinheiro Ia ser muito bom também, sabe? Vocês têm aporte de algum subsídio? Por exemplo, lei Aldir Blanc Lei Rouanet Algum incentivo do governo federal? O projeto é patenteado O Bruno registrou o projeto Fomos atrás do governo, sabe? Da prefeitura Porém, infelizmente, não obtivemos resposta Ah, mas vocês chegaram a se inscrever em algum desses? Por exemplo, quando abriu a inscrição pra Aldir Blanc? Pelo que me foi informado, sim Pelo que me foi informado, sim Mas vocês não conseguiram? Não conseguimos Porque até então não fazia parte do elenco E vocês têm ideia de lançar quando? Vocês já começaram a gravar? Ou vocês ainda estão se organizando? Olha, eu vou dar um... É alguém importante que vai ser nosso diretor É o Miguel Hedler Que é um dos... É filho do diretor autônomo Que já trabalhou na Globo Por exemplo, o último trabalho do pai dele Foi em Salve Jorge Que ele era um dos mafiosos Eu não sei o nome do mafioso Só sei que ele era grandão E quase não tinha fala Ele tá presente na cena da Vanubia Quando ela foi capturada Mas enfim, foco Desculpa, gente Eu te perguntei quando vai ser lançado o projeto Sim A gente só tá esperando primeiro fechar o elenco Que vai aparecer no primeiro episódio E o Miguel já tá vindo pra Três Lagoas Com os equipamentos pra começarmos a gravar O roteiro tá tudo pronto Tá tudo escrito Só tirar do papel e começar as atrações Só tirar do papel e começar Que bacana Fico feliz em saber que Três Lagoas Tem pessoas engajadas com a cultura Com as artes Com as artes cênicas Parabéns pra você Parabéns pro grupo Muito obrigada Quando isso começar a se tornar uma realidade Essas gravações começarem a ocorrerem Por favor, me comunique Volte a casa sua Pra gente levar essa prestação de serviço Com certeza Eu juro que eu vou estar mais preparado psicologicamente Porque menina, meu coração tá pulando aqui Eu saindo pela boca já Amor, morrendo de medo de câmera Fica assim não, Vitor Fica à vontade, viu? Foi um prazer falar contigo Te espero em breve Pra gente dar mais notícia boa aqui pra comunidade, viu? Muito obrigado Obrigado você Gente, a casa sua vai pro intervalo Mas é bem rapidinho Na volta, você sabe Mari Help E hoje é pros atrasadinhos de plantão Fica aí que você vai entender do que eu tô falando É já já E hoje é pra gente